Se você está assistindo esse vídeo, é porque você, assim como eu, tem o sonho de passar em medicina. E eu vou começar aqui te explicando por que a Mentoria Núcleo, ela é o ideal para um aluno que tem esse sonho. Gente, até 2011, vê só, 2011 há muito tempo, eu tinha esse mesmo sonho que hoje está guardadinho no seu coração. E a verdade é que quando eu consegui passar em medicina, esse desejo, esse incômodo, ele continuou. Eu fiquei pensando, caramba, eu queria muito poder ajudar os alunos que estão no curso, meus colegas, meus amigos, que não passaram. Eu queria muito ajudá-los a conseguir essa aprovação. E lá em 2011, gente, não tinha uma palavra que resolvesse isso. A maior analogia que eu fazia era com atividade física, porque quando íamos para a academia, existiam os meus amigos que malhavam sozinhos e tinham dificuldade, faltavam, não malhavam direito, malhavam errado, ficavam um braço maior do que outro, dor nas costas. E tinham aqueles que tinham o que nós chamávamos, chamamos de personal training. Meu amigo, os meus amigos que tinham personal, eu tinha inveja danada, porque o cara ia e tinha um personal, um profissional, alguém que entendia mais do que ele e ajustava a coluna para não ter dor. E fazia justamente ali o treino correto para um braço ficar do tamanho do outro, para que ele conseguisse desenvolver do jeito que ele queria. E eu tentei pensar assim, como é que a gente faz isso para aplicar nos estudos? E lá em 2012, gente, me veio isso à cabeça. E em 2013, nós fomos a primeira instituição de ensino a fazer esse tipo de serviço para o Enem. Lá em 2013, eu ainda era um acadêmico de medicina, eu ainda não tinha, eu ainda não era um professor ainda, vamos chamar assim, com renome, e assim, lá o que eu fazia era tentar ser o personal dos meus alunos. E lá naquele tempo não existia a palavra assessoria, não existia a palavra mentoria. Então o que eu fiz foi o simples, entregar um norte, para que aquele aluno soubesse exatamente o que estudar e quanto estudar. Por isso que nós falamos que a mentoria Núcleo, ela foi justamente a primeira mentoria do Brasil. Porque desde 2013, esse nosso trabalho, ele gera resultados. De lá para cá, gente, já foram mais de mil aprovações em medicina, em federais, muitos sonhos realizados. Por isso que esse ano 2024, para a gente, ele é muito especial. Porque nós estamos justamente ampliando e levando essa nossa metodologia para todo o Brasil. Vanilton, eu já entendi a metodologia, mas quais são os serviços que eu vou ter? Além dos 10 simulados para o Enem, nossa mentoria é embasada aqui no Ceará. Então nós também teremos 2 simulados para a URCA, 2 simulados regional do Cariri e 2 simulados para a UES. Mas, como eu estou falando com alunos de todo o Brasil, 10 simulados Enem, perfeito? Vanilton, mas eu quero fazer uma faculdade particular específica. Eu quero fazer uma regional aqui da minha região específica. O teu mentor, nós temos um time só de elaboradores. Então os elaboradores vão preparar materiais, preparar simulados para a sua realidade. Então você vai ter simulados. Porque como eu disse, simulado é a base da metodologia. Sem um simulado, eu não vou saber o teu estado atual, entendeu? Não vou ter como te acompanhar. Então, primeiro ponto, simulados semanais. Segundo ponto, uma plataforma de planejamento. Gente, esse é um dos grandes diferenciais da gente para 2024. Nós gastávamos muito tempo escrevendo, digitando em planilha, o que o aluno teria que estudar na segunda, na terça, na quarta. Segunda, de duas a duas e meia, a três ele vai ter que estudar estequiometria. De três, a gente não precisa mais disso. Porque nós desenvolvemos uma plataforma que ela organiza os teus estudos, te mostra o teu horário dia a dia, semana a semana, de forma automática. O mentor, ele vai ter tempo agora para poder acompanhar e tomar adesões inteligentes junto contigo. Sem gastar tempo riscando num papel o que você deve estudar. Então, com toda certeza, a nossa plataforma é um grande diferencial. Eu vou gravar um vídeo para que você veja aqui no nosso site, justamente para que você acompanhe e saiba o que é essa plataforma só por dentro para você entender. Então, segundo ponto, a plataforma. E o terceiro é o nosso tripé, o mentor. Alguém que já foi aprovado em medicina, que passou por nosso processo de seleção e de treinamento, e que com isso ele vai conseguir te passar as orientações certas. Vai te conseguir te passar o material certo para que você consiga desenvolver. Perfeito, gente? Então, falei para você nesse último tópico sobre o serviço que você vai ter direito ao se matricular na Mentoria Núcleo, a primeira mentoria para a Enem do Brasil. No início eu queria fazer algo, meu Deus, eu preciso revolucionar a vida do meu aluno, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. E a minha maturidade, a nossa maturidade, principalmente como um gestor, a maturidade que eu ganhei como empreendedor, como empresário, isso me fez pensar que o menos é mais, que o simples é o que funciona. Não adianta criarmos um método complexo. Você não vai conseguir nem entender o método. Quanto mais progressão geométrica, entendeu? Quanto mais conseguir entender resistência, eletrodinâmica, botânica. Então, primeiramente, você não tem que gastar tempo entendendo uma metodologia. Não, não. Você vai apenas colocar em prática o simples. E o que é o simples? Vamos primeiramente enxergar, porque o que eu vou falar agora é o CERN. É o resumo da metodologia da Mentoria Núcleo. Sempre o que nós procuramos enxergar, o que o teu mentor vai olhar, são dois ambientes, dois momentos, na verdade. Onde você está e onde você quer chegar. Primeira coisa que você tem que ter é uma meta clara. Vanilton, onde é que eu estou? Onde eu vou chegar? Estado atual e Estado desejado? O Estado desejado é bem fácil você me responder. E, normalmente, vocês respondem errado. Fala bem assim, meu Estado desejado, eu quero estar na... Eu quero passar. Eu quero conseguir a minha aprovação. Primeiro ponto. Escuta isso. Toda meta tem que ser objetiva. Passar não é meta. A tua meta, por exemplo, você quer ampla concorrência, medicina, vai, no federal. Você tem que colocar o que aqui? A tua meta, o teu Estado desejado é qual? Vamos. O teu Estado desejado, ele é acertar 150 questões, não é nem em 2024. Pegou a visão ou não? Só que onde você está é muito importante. Por isso que o mentor, ele tem ferramentas simuladas, justamente para, no primeiro encontro, diagnosticar o seu nível. E ele saber se você está distante ou se você está mais perto do seu Estado desejado, que são 155 acertos. E aí nós temos uma estratégia, ferramentas, para ir te conduzindo. Alunos começam aqui, ou começam no meio, ou começam mais próximo, mas todos nós temos que, na primeira reunião de mentoria, saber qual o Estado desejado, o Estado atual do aluno e o Estado desejado. Você concorda comigo que nós precisamos diagnosticar o seu Estado atual? Para isso, nós temos um simulado diagnóstico. Vanilton, mas o meu Estado atual, ele vai mudando ao longo do ano, porque eu vou desenvolvendo, eu vou aprendendo conteúdos novos. Isso. Por isso que nós temos simulados toda semana. Minha, meu filho, nós desenvolvemos simulados autorais, com itens inéditos, você nunca viu na sua vida. E a correção? A correção é com TRI. Existem engenheiros do ITAM, que fazem parte do nosso time, engenheiros formados pelo ITAM, na verdade, que fazem parte do nosso time, que vão fazer a correção com toda a excelência de uma teoria de resposta ao item. Deu para entender ou não? Então, toda semana aplicamos simulado, toda semana aplicamos simulado, igual a NEM, sem, 80 questões, 90 em uma semana, 90 em outra. Assim, toda semana o mentor sabe onde você está e sabe qual o material, qual lista de exercícios, quais videoaulas, quais aulas, quais livros te orientar para que você chegue na sua aprovação. Então, a metodologia é bem simples, Estado atual, Estado desejado. E para isso, nós temos justamente um caminho a percorrer, step a step, degrau a degrau. Esse vídeo eu te falo resumidamente a nossa metodologia, mas os nossos mentores sabem aprofundadamente o que fazer para tirar do step 1 para o step 2, do step 2 para o 3 até chegarmos no teu resultado. Bom, outro ponto importante sobre nossa mentoria é que a tua meta, ela tem que ser uma meta real. Isso vai doer, tá? Te prepara, aperta o cinto, tira tua mãe e teu pai de perto. Por que que eu vou falar agora vai doer? A sua meta tem que ser real. O seu Estado desejado tem que ser real. Se você acertou, por exemplo, 80 questões no Enem em 2023, você não vai, você não vai conseguir acertar 150 em 2024. Você não vai conseguir crescer de 80 para 150 questões. Você não vai. Primeiro que você tem que ter é uma meta real. Vá por mim, confie. Mas eu sou um exceção, eu sou um gênio. Na verdade, eu acertei 80 porque a minha prova molhou. Aí é outra situação, né? Eu estou falando numa situação prática. Se você é um aluno de proficiência 80, entenda a minha escala, você dificilmente, dificilmente não, impossível, você chegar numa proficiência de 150 em um ano. Aí isso dói pra caramba. Tem aluno que nem estuda com a gente porque ele escuta a verdade. Não tem nada não. Pode ir se enganar de outro canto. Aqui a gente fala a sinceridade. A sua meta tem que ser crescer em 2024. Alinha isso com a tua família. Alinha isso com o teu mentor. A tua meta tem que ser o quê? Poxa, 80 em 2023, não é nem. Vamos crescer pra 120, 130? É possível. Quantos alunos nossos já conseguiram exatamente isso? E aí, em outro ano, você cresce pra conseguir a sua aprovação. A sua meta é 150. Então, entenda. A gente vai sempre jogar real, gente. Com transparência. Porque esse é o segredo. É isso que faz o Nucla ter os resultados que tem. É isso que faz o Nucla, desde 2013, quando nem existia ainda essa palavra mentoria, assessoria, fez a gente ser pioneiro e fez o Nucla conseguir ser justamente, revolucionar o mercado de educação do pré-vestibular aqui no Brasil. Então, é por isso que eu te falo, se você está aqui ouvindo e está com dúvida se deve ou não fazer a mentoria conosco, vá por mim. Olhe resultados. Analise resultados. É muito fácil alguém chegar pra aqui e criar uma metodologia bonita, fantasiosa. Eu já fiz isso, tá? Por isso que eu sei exatamente o que eu estou falando. E você acreditar que esse método é fantástico. Olhe pra resultados, aprovações. E hoje em dia é só olhar o Instagram. Olhe o Instagram das instituições e veja quem realmente aprova. Converse com pessoas que já estaram conosco. E com certeza você vai tirar todas as suas dúvidas e vai decidir fazer a mentoria que é pioneira no Brasil e que vai conduzir você até a sua aprovação. Beleza, gente? Então, assim, qualquer dúvida que tiverem, entrem em contato conosco.